Fala galera, bem-vindos ao meu canal, aqui quem fala é a Jazara e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um mod que possibilita que você capture entidades, mas ele não é um mod qualquer, você consegue capturar até o Enderman com ele, então já deixa seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito, compartilha com seus amigos daquela força para o canal e bora para o vídeo. Então galera, como eu falei, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um mod que possibilita que a gente capture entidades, ou seja, capture os bichinhos que nós temos pelo Minecraft, todos aqueles que a gente deseja. Então a gente vai fazer nada mais, nada menos do que a Pokébola para capturar essas caras, vocês já devem ter visto em algum canal sendo utilizada essa Pokébola e ela é bem facinha de ser craftada. A gente só precisa de um pouco de ferro, pérola do Ender ou Enderprew, como vocês preferirem, e a gente já consegue fazer essa Pokébola, é só colocar ela aqui no meio, colocar 4 ferros e a Pokébola já está feita. Vou até fazer mais, aproveitar que eu tenho aqui, para a gente poder pegar mais bichinhos, fiz duas, beleza, vamos deixar separadinha. Como vocês viram, é muito fácil fazer essa Pokébola. Agora a gente vai dar uma explorada e vai pegar algum bichinho. Então galera, nós temos aqui uma vaquinha, para pegar ela bem facinha, é só chegar perto e apertar com o botão direito que a gente já captura. Uma vez capturada, você consegue colocar, meu Deus do céu, olha o tamanho dessa Pokébola na minha mão. Mas enfim, uma vez capturada, você consegue colocar esse teu mob dentro de um spawner, ou dentro de um cercado, enfim, você pode fazer o que você quiser com o seu mob. E para soltar? Para soltar é fácil, cara, você pega e clica com o botão direito de novo, no chão aqui, ó, pá, está solto de novo o bichinho, beleza? Bem facinho. Ó, vamos capturar esse monstrinho aqui, ó, vem cá bichinho. Ô, meu Deus do céu, um Drigme, que eu não faço ideia que seja um Drigme, mas eu capturei ele com a minha Pokébola. Mas, galera, não é só isso que a gente consegue fazer. Ele também tem um aparelhinho que possibilita que você arremesse essa Pokébola muito longe, o que é muito da hora. Então, você não precisa chegar perto de um mob que seja agressivo, um mob que possa te matar. Você simplesmente faz esse arremessador de Pokébola e pronto, coisa mais fácil que tem. Vou mostrar para vocês como que a gente faz esse arremessador de Pokébola. Ele também tem um craft bem fácil. A única coisa que vocês vão precisar é de um arco, tá, galera? Para vocês fazerem um arco, vocês têm que ter três linhas e gravetinhos, né, sticks. Então, a gente pega, coloca esse arquinho aqui no canto. Esse arco eu consegui matando o mob, tá? Então, vocês também podem conseguir caso não consigam as linhas. Seis ferros e mais uma Ender Pearl. E aqui está o arremessador de Pokébola. Muito da hora ele. Caraca, eu arremessei meu Pokébola sem querer. Não, ele realmente arremessa os Pokébolas. E o que é pior, ele arremessou minha Pokébola com o meu Monstringuinho. Então, galera, essa arminha aqui tem alguns modos que você pode observar. Se eu segurar Shift e apertar nela, ó, Releasing, Capturing. Você tem que deixar no modo Capturing para que você consiga capturar o mob que você quer. Então, galera, bora capturar algum bicho com o nosso arremessador. Vamos ver se é fácil. Você tem que segurar o botão direito do mouse, então ele vai arremessar a Pokébola bem mais longe. E quando ela arremessar bem mais longe, você consegue capturar o mob em uma distância muito boa, cara. Então, galera, o nome desse mod é Mob Catcher. Vou mostrar para vocês como que funciona. Vou pegar o arremessador. Vamos ver de que distância que eu consigo capturar. Ó, estou segurando o meu botão direito e... Nossa, captura de muito longe, gente. Então, galera, espero que vocês tenham gostado dessa dica de como fazer a Pokébola. E também de como fazer esse arremessador de Pokébola para poder pegar os seus mobs. Peço, então, que você deixe o seu likezinho aí para dar aquela força para o canal. Se inscreve se você não é inscrito, cara. A gente agradece demais. Chegamos já aos 200 inscritos aqui no canal. Muito obrigada, galera. De coração a todo mundo que já viu os vídeos aqui e que se inscreveu, beleza? Então, passa para os seus amigos também, se você gostar do canal. Que assim a gente consegue crescer e passar para mais gente esses conhecimentos. Muito obrigada a todo mundo novamente. E até o próximo vídeo. Valeu! Fui! Vou lá pegar uns mobsinho. Hehehehe.